E aí pessoal, finalmente, chegando no momento de bora de bike, estou aqui com a camisa, faltam uns 3 minutos para 7, estou um pouco atrasado, essa aqui de águas claras vai simbora né, que manda ser enrolado, então vamos lá e vai ser um pedal muito bacana, capaceiro de torque, foi! E aí pessoal, beleza, acabei de chegar aqui no evento, isso é atrasado, umas 3 para 7 de casa, vim voado, ainda está aí com as coxas um pouco, com o músico fisgando um pouco, a corrida aí que eu fiz da SkyM, nós chegamos para mostrar aqui para vocês, ali o Fred Viniaris, Agora vai dar umas 8 horas, cheguei antes né, fiz um pequeno vídeo aqui com um drone, para mostrar aqui o evento, faltam muitas pessoas ainda para chegarem, para que cheguem, Mas, eu esqueci de trazer o suportezinho da GoPro, aquele, para colocar na mão, trouxe só o peitoral, na correria, olha aquela bicicleta ali, que massa, Controlando aqui no freio da frente, essa é diferente, é a diferentona, Banheiro para quem precisar, Banheiro para quem precisar, Banheiro para quem precisará, Banheiro para quem precisar, Não precisa, Deixa eu ver se aqui é melhor Ali tem água Ali tem água Os carros do Governador Os carros do Governador Eu dependo de vocês Eu dependo de vocês para ser uma grande festa Hoje para ser um pedal Bem legal, estou vendo muita família Abraçando várias crianças Cadê a criançada? Eu não vou conseguir ver a criançada Os pais que tiveram confiança levantam a mão para mim Cadê a criançada? Eu quero a criançada mais para frente Comigo também na hora que o trio sair Eu quero a criançada Para ser mais seguro Para ser mais seguro Eu quero a criançada bem pertinho de mim Cadê o Pedrão? Pedrão está aqui O Salto Jones aqui Cada vez mais chegando Ali o TJ Deve ter Prova agora Final de Maio Eu ia conseguir perder o prazo para pagar a exclação Fazer o que? Banheiro Agora que estou percebendo A pintura é bacana Tem tipo uns brilhos Agora que estou vendo o reflexo do sol Pregaram aqui É bom que já fica aí para o canal Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu tenho meio piano aí então Meu óculos é nesse estilo aqui Eu tenho um óculos aqui na bolsa No bolsinho aqui da mochila né Tipo Prevenção Continuamos aqui Espero que não dê Direitos autorais Pronto Deixa eu usar a redota para você Oitava edição Bora de bike Cor TV De 92 92 ó? É 2022 Isso aqui registrado né Crianças aqui Crianças aqui Crianças aqui Olha o algodão doce Escote Vamos dar uma rolezinha aqui Diferente ó Vamos dar uma rolezinha aqui Eu falei ali O TJ deve ter Eu esqueci de trazer o bastão da GoPro Seria bem melhor do que ficar gravando com celular Aqui tem muitos grupos né De ciclismo Temos dois grupos Ali está o pessoal Amante do pedal Hoje eu vim só Dei para ver que nenhum grupo Tem um perto Ali ó Fornecendo água para quem precisar Já registrado aqui O canal Ali fornecendo Maçã Está parecendo um formigueiro aqui Graças a Deus Acho que eles Estão aguardando uns 5 a 8 mil ciclistas Não duvido não Que conselho Não duvido não Não duvido não Fora de bike Está acabando Dia a dia Olha a maçã Olha a maçã Olha a maçã Vai passando a maçã Olha a maçã Olha a maçã Para que é grande Me Meu quanto Quem só O que é isso? Apertura completa O vídeo com drone vai estar aqui no canal também Foi feito bem antes, só tinha bem menos pessoas Quem estava aqui no canal o pessoal me filmou Apareceu aqui no vídeo É bofeca para recordação O transporte Recorte aí, Brasília Está chegando mais Pessoas Atenção aí Se algum momento ficar mudo Ficou mudo no vídeo É porque teve direitos autorais E alguma música eu tive que cortar Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já tive uma bicicleta igual essa Daí Tô lembrando que de adolescência É... quando eu era criança Tinha uma dessa aqui semangueada Só que era pequeninha Pois é Nosso de as aí A usava muito isso aí Esta aí ó E esses Negocinho aí Os corra brás Para mostrar o vídeo para o YouTube Vou mostrar aqui o pessoal Nossa, muito bom recordar Pois é, eu tive uma dessa Eu tive uma pequenininha dessa daqui Para a criancinha Essas são as recordações Sempre vão recordar, né? É bom Esse vídeo vai estar no Wagner DCO Viu no Youtube Wagner DCO Wagner com W DCO Tchau Falou Muito bom Esse vídeo vai recordar Muito bem Nosso secretário do Jiu-Jitsu está com a gente Nosso governo aqui está com a gente Rapaziada do Jiu-Jitsu Rapaziada do Jiu-Jitsu Maricêa 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 Um pouco mais perto de cá Bora de bike! Vamos que vamos! Bora de bike! Eita que bate gente! Maio amarelo, segurança no trânsito sempre Galera, por favor, não ultrapassar o trio, viu? Não ultrapassar o trio Então, bora de bike Um pouco mais perto de cá Bora gente bonita! Olha que massa A união faz a força Lembrando pra todo mundo que o ano de 2021 Muito massa essa bike, bom! Dois lugares Esse ano, comprado em 10 anos No início da construção do sistema cicloviário do nosso Distrito Federal Obras aí de ciclovias iniciadas em 12 de maio 12 de maio de 2012! Tá aí, ó! Completamos essa semana inclusive, né? Olha só, de lá pra cá, cara Centenas de vias aí foram salvidas, né? Foram salvas aí Graças a essa malha cicloviária Vocês tem ideia que nós temos aí 653 quilômetros de ciclovias aqui no nosso Distrito Federal A segunda maior do Brasil Eu só tenho que agradecer, cara Eu como ciclista aqui da nossa cidade Eu não deixo de pedalar nunca E sempre com muita segurança as fações de vocês Olha aqui em 2005, cara Morriam aí entre 60 e 65 ciclistas ao ano Isso é uma média, tá bom? Este ano reduziu bastante aí Nos dias de hoje, viu? Ciclistas, caras do Bora de Bike Comemorem o maio amarelo E o sistema cicloviário do DF Que ainda tá em construção Já são 653 quilômetros Mas ainda vem mais por aí! E aí E aí Galera, galera, olha só Quem tá pertinho do trio Segura um pouquinho pra trás Porque a gente tem que enfriar E vai acabar machucando as pessoas, tá bom? Se a gente for com um trio mais rápido Vai ser perigoso Então a gente tem que enfriar Então a gente precisa aí De vocês mesmos na bike Freem um pouquinho pra não entrar, tá bom? Não ultrapassem o trio! Não ultrapasse o trio Ainda tem muito rolê pra gente indo Nós vamos lá no congresso, beleza? Vamos lá no congresso E aí eu quero que todo mundo tenha paciência Deixa eu agradecer A galera do Trios Renner Publicidade e eventos Sempre com a gente Estamos fazendo aquela festa Estamos indo sentindo o congresso nacional Um abraço, Trios Renner! E aí Bora, bora, chegamos ao nosso ponto de partida Mas vamos descer um bocado! Vamos descer até o congresso, hein? Vamos descer até o congresso, segura a onda E tira tudo isso! Vambora! Bora, bora! Torrente Monumental, ativei do Parque da Cidade Torre de TV Dora Sobradinho, dois Radical Bike O centro de conversões Com o baleceu Com a gente vai se descer Mais uma noite A esquerda, né? Aloha Cláudio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não E aí E aí E aí A gente está gravando Torre de TV esquerda Ali é o ponto do Congresso Nacional Um abraço a todos Torre de TV Torre de TV Torre de TV Torre de TV Espero que eu seja sorteado Olha o bike dupla aqui, não sei qual o nome do cigarro Que massa E as duas são da mesma marca Essa é noisinha essa Que massa Depois de dar uma passagem no parque da cidade Dar uma volta lá para aumentar um pouco o que tem curso Dar uma treinadinha Atacadão dia a dia O pneu ali é direita A Ásia Sul Aqui é o parque do Brasil Estamos Estamos aqui no corpo Este monumental Brasília tem um formato de avião Aqui é o corpo do avião Aqui a Ásia Sul A Ásia Sul Tem parte da asa do avião Asa no W3 Norte E L2 Norte Faz parte da asa esquerda do avião Brasília tem um formato de avião A cabine do avião A cabine do avião fica na Praça dos Três Poderes Aqui tem o Supremo, o Congresso, o Palácio Planalto Cada um representando o poder Então ali é a cabine do avião No centro No centro de Brasília Na verdade eu fico no centro Mas na ponta, na cabine do avião Que é Três Poderes E fica ali na Praça dos Três Poderes Então fica aí O quadradinho que na verdade é um retângulo Quais quadrado Diz respeito ao Distrito Federal Que tem as regiões administrativas Antigamente eram chamadas de Cidades Santárias Mas depois de um bom tempo Já passou a ser chamadas de Regiões Administrativas E o Teatro Nacional Que está abandonado há uns anos A gente chega na rodoviária Onde tem a parcelaria de sócios Que eu amo muito Há muitos anos que a parcelaria de sócios está ali Há umas décadas mortas Estamos em direção ao Congresso Nacional Banco Central Ali tem os Ministérios Com o Congresso Nacional Com o Congresso Nacional Vamos em direção ao Congresso Nacional Isso eu digo em relação Principalmente quem não é de Brasília Que está assistindo ao vídeo Corre Corre Então o Drone ou o Porta Aviões O que estão lendo esse Drone? O amor vai entender E o tipo pra dar certo O tempo vai dizer Oceania existe Galera da rodoviária Vem pra beira da pista Vem pra beira da pista Galera da rodoviária Você tá passando o maior passeio Deu um rutilhão pra trás, né? Passam hoje Dez mil pessoas Aqui com a gente É com a TV Brasil Arrebentando Em mais um passeio ciclístico Obrigado, Record TV Brasília Ao pessoal aqui também A nossa segurança pública Obrigado Um abraço grande a todo mundo Na rodoviária É para de bike É para de bater Ao ver E faz a festa de ver Sem regerar O sol doente que se calacente Qual você tem a mão pra ter risco E o mundo contra a risca O mundo contra a risca O mundo contra a risca Tem que ter cuidado com o pessoal Liguei, né? O mundo contra a risca 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 Tem que ter cuidado com o pessoal Jesus, eu venho no canal. E olha só, ainda tem muito pedala, nós vamos até o Congresso, hein? E olha, são 10 bicicletas para a gente ir aqui lá Olha aqui mais de dinheiro Nós já partamos com a rodoviária Eu tenho gente lá... Deixa eu ver ali, nos ateles aí Não acertou o atelheiro ainda, olha Tem gente lá no setor atelheiro E a gente está aqui já Passando aí, cara, para a rodoviária Vamos lá, a gente vai pegar os alemães do Rio Vamos lá Estamos chegando com a explanada do Rio Está agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Minerão está lá Aqui com a gente, viu? Cuidado, gente, olha só Cuidado com as áudas aí Gente, vai para o meio ali, acho que vai dar bom Gente, vai para o meio ali, não vai passar embaixo do semáforo Último semáforo aqui, quase que o cifre foi embora Mas é tudo certo Todo mundo continua com seus cifres aqui, acho que voou Está tranquilo, a gente está favorável Não merda, viu? Lembrando aí, não faça do trio não Eu vou gritar mais uma vez Eu vou gritar mais uma vez Galera, olha só Vocês que estão Do lado esquerdo do trio Do lado esquerdo do trio Tem um obstáculo lá na frente, hein Olha a catedral Tem um obstáculo lá na frente Ô Cris Fica esperto aí, o pessoal do trio está pedindo para você ficar esperto Para você ficar caindo aí Galera do lado esquerdo do trio Tem um obstáculo aí, vem no semáforo, hein Vem no semáforo aí Galera do lado esquerdo do trio De posição tem que Dar uma olhadinha Para não fechar ninguém Vambora, vambora, vambora Gente, cuidado Do lado esquerdo do trio aí, ó Do lado esquerdo do trio Tem um obstáculo aí Poupa boa, cuidado Vem aqui mais batalhas do trio Duas da faixa que estão do lado esquerdo do trio Aqui, porque Do lado esquerdo do trio Muito cuidado, gente Cuidado aí agora Pneu furado, fiquei bem para trás Pneu furado Fiquei bem para trás Mas Sou prevenido Simbora E aí, pessoal Encontrei pessoal de gente fina Que prestou a bomba Enchei o pneu Enchei, né Aqui também Enchei a furado o pneu Pedal Pedal que é muito bom Falou na subida e na descida E a gente, ele é o normal Simbora, né Você já está subindo para lá ou está indo? Eu vou para o barco, né Eu vou subir e ir embora Vai para o Guará ou não? Não, eu vou para Águas Claras Vai por aqui? Eu vou subir e vou dar uma passadinha lá Eu vou passar pelo barco e vou descer para o Guará Quatoron Enrique Deixando o quator, não mori qualquer coisa se for para o Guará Ai Deixa eu ir lá Muito obrigado a sua pensão Viu? Quisito Nove Segura, né O pneu deve estar um pouco vazio Vou roxo Vou... Ané para estudar no Chile Ou... E o Sudeste, lá no Costo Estudar no Chile, né A gente ainda está baixo e a escurada frente A gente ainda está baixo, as penduras da frente Não é feio para o canal Enchei direito, acho que a bomba que eu comprei vem com defeito Pneu baixo, a bicicleta não está ruim Fica pesado. Acho que para ver a estrada. Essa parte é a tuto pedal. Deveu furar. Vem, vamos. Tô... 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 Essa parte a tuto pedal, eu furar. Bom dia, guerreiro, Deus abençoe ele as vendas As vendas Vamos fazer um vídeo assentando esse planado já, fiquei devendo Fui empurrando a bicicleta até ali acima da rodoviária Tô bem que encontrei eles Vamos causar outro aí E pararam pra emprestar bomba, só que por algum motivo a bomba não deu certo aqui Vamos lá 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 ó ó ó ó ó ó o medo fez também, eu acho ó 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 Aqui está a bicicleta O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? . . . . . . Aplausos Vem cá, mas o Tires Jogou a arte Ele colocou Doce de atos Seja acertado Não acertado Aguenta aí que o outro casal não acertado Vai ficar na bicicleta Mas parabéns pra vocês E se eu conheço o sobrenome da minha soca Ainda era uma negação A primeira vez pode entrar A primeira vez pode entrar Doida da graça Qual que é a outra senhora? Novalho Ela que não acertou Vamos lá Vem a senhora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL